aqui é a pula da pradaria colhida esses cinco pontos aqui serão mais que suficientes para vocês concluir o desafio de vocês posso enviar de mais próximo é a armadilho vocês vão completar o desafio de vocês fácil fácil deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu